Porto Velho registra mais um caso da Covid-19. Trata-se de uma idosa de 70 anos. As informações foram repassadas nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. As informações é que a idosa realizou o exame através de um laboratório particular e ela também é atendida pela rede privada de saúde. Logo que foram informados, o Centro Estratégico de Vigilância em Saúde aqui do município tratou de ir à residência dela para fazer o bloqueio da contaminação do vírus. Informações foram repassadas também aos familiares e à idosa quanto às questões de segurança e o isolamento familiar e domiciliar que eles deverão permanecer. Foram informados também que a idosa encontra-se em estado estável de saúde. Porto Velho já registra o oitavo caso para a Covid-19. Com imagens de Jaime Somenezes e Suelen Celestino para o programa Rondônia Urgente.